Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. Em primeiro, o ato na nova pasta, ministro extraordinário da Segurança Pública demite diretor da Polícia Federal. Rogério Galoro, da corporação, está na corporação desde 1995. Ele assume o comando da Polícia Federal no lugar de Fernando Segovia, que cai depois de três meses no cargo e algumas polêmicas. 260 anos. Esse é o tempo que as crianças brasileiras vão demorar para alcançar o nível de leitura e escrita das crianças dos países desenvolvidos. A informação é de um estudo inédito do Banco Mundial, divulgada hoje em São Paulo. Especialistas apontam caminhos para reduzir essa defasagem. A Justiça Militar condena a ex-coronel da PM de São Paulo a 15 anos de prisão pelo desvio de 7 milhões de reais. O ex-oficial é investigado em outros crimes em mais de 20 processos. A agência de notícias revela que ditador norte-coreano Kim Jong-un e o pai têm passaportes brasileiros desde a década de 90 para conseguir vistos de entrada em países do Ocidente. Itamaraty apura a informação. Desemprego aumenta em janeiro e atinge 12 milhões e 700 mil brasileiros. No esporte, os gols da rodada da Taça Libertadores da América, que começou meio capenga para dois dos sete clubes brasileiros nesta edição do torneio. E o Brasil Open de Tênis, que começou no ginásio do Ibirapuera com resultado positivo para o Brasil. A gente começa essa edição com essa informação para lá de preocupante, né? 260 anos, isso mesmo. Dois séculos e meio é o tempo que os estudantes brasileiros devem demorar para chegar ao nível de leitura dos países, dos jovens de países desenvolvidos. E olha, isso não é culpa deles, é claro, né? O cálculo está em um relatório do Banco Mundial, divulgado hoje em São Paulo. Os que saem do ensino fundamental sem saber ler com facilidade e com pouca ou nenhuma habilidade para fazer contas básicas. Essa realidade da educação brasileira existe há anos. Programas de vários governos tentaram reverter o quadro com pouco sucesso. O estudo do Banco Mundial quantificou essa defasagem em anos e o resultado é desanimador. As crianças brasileiras vão demorar 260 anos para atingir o nível de leitura de meninos e meninas dos países desenvolvidos. Na matemática, esse tempo seria de 75 anos. O relatório do Banco Mundial foi calculado a partir dos dados do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. O documento foi apresentado hoje durante um seminário internacional sobre educação na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Aberto ao público, o evento promove discussões sobre os melhores rumos para educação no Brasil e no mundo. Por aqui, os especialistas defendem que a única saída é a valorização do professor e o investimento na educação logo na primeira infância. Olha, uma crise de aprendizagem. Foi isso que o relatório mundial do Banco constatou no ano passado. E observamos que tem também uma crise de aprendizagem aqui no Brasil. Mas o relatório também aponta que tem medidas que foram ser tomadas até, tem já experiência dentro do próprio Brasil, que mostra que é uma crise que pode ser superada, já tem soluções. Para o Movimento Todos pela Educação, quanto mais tarde o país investir de forma eficiente na educação básica, mais difícil será superar essa defasagem. O que a gente precisa realmente agora é ter um plano estratégico para a educação brasileira, com o sequenciamento correto das políticas e isso envolve começar pelo começo. E começar pelo começo é primeira infância, investimento na primeira infância e professor. Porque se a crise é uma crise de aprendizagem, o professor, ele é o principal determinante da qualidade do ensino. Você pode participar aqui do Jornal da Cultura, primeira edição, mande suas perguntas, suas sugestões, suas críticas pelo Twitter com a hashtag JC Primeira. E você também pode nos acompanhar ao vivo ou rever as reportagens na internet. Inscreva-se no nosso canal, é youtube.com.br, jornalismo TV Cultura. E também no Facebook, nossa conta é Jornalismo TV Cultura. A gente espera sempre a sua participação. Isso aí. E agora a gente faz um alerta aqui, prestação de serviço importante para você, a procura pela vacina da febre amarela continua menor do que o esperado nos postos de saúde de São Paulo. Isso realmente é preocupante. Cinco milhões de pessoas ainda precisam ser imunizadas no Estado e olha só, a campanha só vai até este sábado. É gente colocando a própria saúde em risco, não só a própria, mas a de todo mundo. Quem traz mais informações sobre isso para a gente é o repórter Eduardo Campos. Boa tarde, Edu. Oi, Edu, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, já falamos aqui no Jornal da Cultura, a primeira edição, que o medo da reação à vacina fez com que muitas pessoas deixassem de se imunizar. Agora, é importante dizer que segundo a Organização Mundial da Saúde, a eficácia da vacina contra a febre amarela é de 95%, ou seja, é um risco muito pequeno se comparado ao que a doença realmente pode causar. Eu estou aqui na UBS do Jardim Quarto Centenário, que fica na Zona Leste de São Paulo, para você ter uma ideia, olha a situação completamente tranquila, poucas pessoas que vieram se vacinar, então quem quiser se vacinar agora aqui nessa UBS, a situação está bem tranquila. Eu estou aqui com a Supervisora Técnica de Saúde, que é a Fabiana Silva. Fabiana, as pessoas ainda reclamam dessa... tem medo da reação à vacina? Boa tarde. Sim, as pessoas ainda reclamam muito, o número de pessoas a procurar a vacina caiu bastante por conta das informações na mídia, inclusive, das reações adversas da vacina, mas nós estamos trabalhando isso, estamos procurando esclarecer isso para a população e a gente está vendo que agora está começando a subir um pouquinho o número. Bom, agora tem que vir com a senha ou pode chegar aqui sem a senha, como que faz? Sim, nós estamos disponibilizando senhas, casa a casa, mas também atendemos a população que vier procurar a vacina, que mora no território e que ainda não foi vacinada e não recebeu senha, nós estamos atendendo dessa forma também. Bom, para encerrar, a situação tranquila aqui, mas também nos postos de saúde aqui da região, né? Sim, aqui em São Mateus nós temos 22 unidades de saúde, todas disponibilizam a vacina contra a febre amarela e todas estão tranquilas, tá? Então, ok, obrigado pelas informações, só lembrando mais uma vez que a campanha de vacinação contra a febre amarela vai até o próximo sábado aqui no estado de São Paulo e se você quiser saber onde tem uma UBS, um posto de saúde mais próximo da nossa casa, tem um site que aparece aqui no seu vídeo, que é o buscasaude.prefeitura.sp.gov.br. Lá tem todas as informações, Aldo. Valeu, Edu, obrigado pelas informações, Ana. Atenção estudantes, as inscrições para o FIES terminam hoje às 11h59 da noite. O programa oferece financiamento para o ensino superior em instituições privadas e pode se inscrever o candidato que ficou com média igual ou superior a 450 pontos no Enem e não zerou a redação. O site da inscrição é www.fiesselecão.mec.gov.br. A pré-seleção é divulgada no dia 5 de março. Prazo para estudante, prazo também para aposentado e pensionista. Olha, hoje é o último dia para que eles façam a prova de vida e assim possam continuar a receber os benefícios do INSS. A repórter Marcela Terra tem os detalhes pra gente, como fazer isso. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Olha, segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, cerca de 3 milhões de pessoas ainda não fizeram a comprovação de vida. A prova de vida é uma exigência do governo para evitar o pagamento de benefícios fraudulentos, né? Previdência fraudulenta. Para fazer a atualização cadastral, o aposentado ou pensionista do INSS deve, não deve se dirigir a uma agência do INSS, e sim a uma agência bancária de onde ele recebe o benefício. Sem essa atualização, o beneficiário corre o risco de ter o pagamento suspenso. E quem não fez ainda tem que correr, viu, Aldo, porque esse benefício, o INSS já disse que não vai prorrogar o prazo. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Marcela, pelas informações. Ana. Aumentou o número de desempregados no Brasil, agora são 12 milhões e 700 mil pessoas desocupadas. Os dados foram divulgados nesta manhã pelo IBGE. No trimestre encerrado em janeiro deste ano, a taxa foi de 12,22%. Acima do índice registrado no trimestre encerrado em dezembro, que tinha sido de 11,8%. É a primeira alta após nove meses de recuo. Para o IBGE, o aumento é impulsionado pelo fim dos contratos temporários do final do ano. E olha, tem aumento aí à vista, hein? O transporte de encomendas feito pelos Correios fica mais caro a partir da semana que vem. O reajuste de 8% nas tarifas, que começa a valer já na terça-feira, foi anunciado nesta manhã pela estatal. O aumento será para objetos postados entre as capitais e cidades brasileiras. Já no Rio de Janeiro, olha essa, os Correios vão cobrar R$ 3,00 a mais por entregas no Estado. A empresa diz que a medida foi por causa do aumento da criminalidade. A criminalidade afirma que a taxa extra poderá ser cancelada a qualquer momento, desde que a situação de violência seja controlada. E um dia depois da posse do novo ministro para a Segurança Pública, os cidadãos se perguntam como a criação de uma nova pasta pode resolver um dos problemas mais urgentes da sociedade. A troca de Fernando Segovia por Rogério Galoro na direção-geral da Polícia Federal foi uma das primeiras atitudes do novo ministro da Segurança Pública. Sob a batuta de Raul Jungmann, além da PF, agora também estão o Departamento Penitenciário Nacional, a Polícia Rodoviária Federal, o Conselho Nacional de Segurança Pública, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Essas atribuições eram do Ministério da Justiça, que foi esvaziado e deve perder 75% do orçamento, deslocado para a nova pasta criada ontem. Para este especialista, a divisão, por exemplo, das questões relativas aos estrangeiros, vai multiplicar a burocracia. Você divide a questão de estrangeiros, a discussão sobre estrangeiros, sobre vistos, sobre permanência, sobre quando tem pedido extradição também, vai continuar sendo feita pelo Ministério da Justiça, porque o Ministério da Justiça é que tem a interlocução com os tribunais. Emissão de passaporte, o visto de entrada, vai continuar ficando com a Polícia Federal. Na rua, as opiniões se dividem. Espero que alguma coisa melhore, com certeza. Muito improvável, eu acho. Acredito que isso pode ser um início de uma construção de uma política nacional de segurança pública. E só a criação do Ministério não vai adiantar. A Constituição determina que a segurança pública é uma atribuição dos governos estaduais e que o governo federal deve manter uma atuação de apoio e coordenação nessa área. Ou seja, o governo federal não tem gerência direta sobre as polícias civil e militar que atuam nos estados e que, de forma geral, em todo o país, estão precisando de investimentos para melhorar a infraestrutura e os salários dos policiais. Segundo este professor de direito público, o novo Ministério da Segurança Pública representa mais um ato político do que uma ação prática. O presidente da República busca dar resposta a um problema real, que é o da segurança pública. Mas é, eminentemente, uma resposta política num ano político, que pode ter efeitos eleitorais, mas também, claro, pode ter um efeito de sinalizar uma nova era de empenho do Estado brasileiro na articulação entre as várias forças policiais e presídios. É preciso acompanhar para ver qual desses caminhos vai ser o que prevaleça. Depois de 99 dias de polêmica, o diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, deixa o cargo. O novo diretor indicado pelo Ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, é o delegado Rogério Galouro, considerado discreto e de perfil técnico pelos colegas. O novo diretor faltou a Fernando Segovia, que desde o início enfrentou resistências por ser considerado um nome que agradava investigados da Lava Jato. Após tomar posse, declarações polêmicas do delegado acabaram por criar constrangimento ao próprio governo. A primeira veio logo que assumiu o cargo. Segovia disse que a mala de dinheiro recebida pelo ex-assessor de Temer, Rocha Loures, poderia não servir como prova de corrupção. O episódio mais grave ocorreu este mês, quando ele comentou o inquérito que investiga se a medida provisória dos portos, assinada por Temer, beneficiou a empresa Rodrimar. Em uma entrevista, Segovia disse que o inquérito poderia ser arquivado por falta de provas. Com isso, ele enfureceu os delegados que cuidam do caso e também a Procuradoria-Geral da República. A procuradora Raquel Doge pediu para o Supremo Tribunal Federal proibir Fernando Segovia de comentar novamente o inquérito. No lugar de Segovia, assume a direção da Polícia Federal o delegado Rogério Galoro. Ele está há 22 anos na corporação e já chefiou investigações contra políticos, tanto do PT como do MDB. Também tem experiência no combate ao tráfico de drogas. Ao contrário do antecessor, Rogério Galoro é visto como cauteloso e discreto e tem o apoio dos colegas. Até o momento, ele ocupava o cargo de secretário nacional de Justiça, órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Conselho de Ética da Câmara abre processos por quebra de decoro parlamentar contra três deputados presidiários. Um deles é o ex-prefeito de São Paulo e ex-governador Paulo Maluf. Os relatores dos casos de Paulo Maluf, do PP de São Paulo, Celso Jacó, do MDB do Rio de Janeiro e João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, já foram escolhidos e têm prazo de 90 dias para apresentar o parecer para a votação. Afastado do mandato, o deputado Paulo Maluf foi condenado a sete anos e nove meses de prisão por lavagem de dinheiro, desviado de obras públicas, quando foi prefeito de São Paulo. Ele está preso na penitenciária da Papuda, em Brasília. Outro deputado presidiário, Celso Jacó, também está na Papuda, onde cumpre pena de sete anos e dois meses no regime semiaberto, por falsificação de documento público e dispensa de licitação, quando foi prefeito de Três Rios, no estado do Rio. No ano passado, o deputado chegou a dar expediente de dia na Câmara e dormir à noite na prisão, mas teve o benefício suspenso. O mais recente parlamentar preso foi João Rodrigues, condenado no início do mês a cinco anos e três meses de reclusão em regime inicial semiaberto. A condenação foi pelos crimes de dispensa de licitação e fraude quando foi prefeito da cidade de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Além dos três deputados presidiários, o Conselho de Ética também abriu processo disciplinar contra o deputado Lúcio Vieira Lima, do MDB da Bahia. Ele será investigado no caso dos 51 milhões de reais encontrados pela Polícia Federal em um apartamento em Salvador. O dinheiro estava em um imóvel atribuído pela Polícia Federal a Lúcio Vieira Lima e ao irmão dele, o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Esse coronel é condenado por desviar sete milhões de reais da Polícia Militar de São Paulo. A pena é de 15 anos de prisão, mas pode aumentar porque ele é suspeito de outros crimes. O ex-coronel José Afonso Adriano Filho foi condenado por peculato, que é o desvio de dinheiro público, quando era responsável pelas compras e a contratação de serviços para o comando da Polícia Militar de São Paulo. Por isso, ele foi julgado pela Justiça Militar. Adriano Filho foi expulso da corporação no ano passado após as denúncias e demitido no início de fevereiro. Segundo o Ministério Público, o ex-coronel comprou uma empresa de fachada em nome de outro dono e fez mais de 200 contratos entre 2009 e 2012. Os serviços nunca foram feitos, mas os pagamentos sim. O ex-oficial pode recorrer, mas ainda responde a outros 21 processos e o total de desvios pode chegar a 200 milhões de reais. Mineradora Alonorte suspende metade da produção do estado do Pará. E pode ser multada por crime ambiental. Por ordem do Ministério do Meio Ambiente, uma equipe do IBAMA foi enviada ao município de Barca Arena, cerca de 112 quilômetros de Belém, no Pará, onde fica a refinaria de alumina, a matéria-prima do alumínio da companhia Hidro Alonorte. Laudos do Instituto Evandro Chagas mostram a contaminação do solo e da água por elementos químicos e metais pesados. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, disse que não há dúvidas sobre a responsabilidade da Alonorte e que as sanções previstas em lei serão aplicadas. A empresa já recebeu outra notificação de multa no valor de um milhão de reais por não reduzir o nível da água em três barragens no prazo de 48 horas, estipulado pelo governo do Pará. A mineradora informa que o volume dos reservatórios baixou naturalmente com a interrupção das chuvas e pode recorrer desta multa. O Superior Tribunal de Justiça marcou para amanhã o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em janeiro, Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. Logo depois da decisão, a defesa do ex-presidente entrou com um pedido de habeas corpus preventivo para evitar a prisão de Lula. O pedido foi negado. O ex-presidente recorreu e agora o habeas corpus vai ser julgado no STJ. A gente vai para as notícias do esporte. Cadu Cortes. Vamos lá. Tudo bem, Aldo? Vamos lá. A gente começa falando de tênis Brasil Open, que está no ginásio do Ibirapuera, aqui em São Paulo. Ontem teve a estreia dos principais tenistas brasileiros na chave de simples do torneio. Vamos ver como é que foi. O duelo foi longo e ainda teve quase 30 minutos de interrupção por causa de uma falha de energia no ginásio do Ibirapuera. Tomás Bellucci lutou, mas parou em sua estreia. Atual número 132 do mundo, o paulista foi superado em três setos pelo argentino Horácio Ceballos, 69 do ranking. Com a vitória, Ceballos igualou o histórico do confronto com Bellucci em 1 a 1. O brasileiro havia vencido em quinto 2015. O melhor brasileiro colocado no ranking dos tenistas profissionais, o paulistano 106 do mundo, Rogério Dutra Silva, atropelou o norte-americano Tênis Sandgren, 58 do ranking, e marcou sua primeira vitória na temporada. O Rogerinho precisou de 1 hora e 11 para fechar o placar em 6-0 e 6-4. O brasileiro teve 77% de aproveitamento dos pontos com o primeiro saque no jogo todo. A seguir Itamarati investiga a informação de que ditador norte-coreano Kim Jong-un e o pai dele tem passaportes brasileiros desde a década de 90 para viajar a países do Ocidente. E a ONU investiga se a Coreia do Norte forneceu armas químicas que teriam sido usadas pelo exército sírio contra rebeldes em Damasco. A gente volta já. De acordo com a ONU, Kim Jong-un tem enviado à Síria suprimentos que poderiam ser usados na produção de armas químicas. A denúncia acontece em meio a um cessar-fogo de 5 horas por dia na região de Damasco, proposto pela Rússia. A suspeita da conexão entre a Coreia do Norte e o regime de Bashar al-Assad surge ao mesmo tempo em que países aliados aos Estados Unidos acusam a Síria de ter usado armas químicas nos ataques recentes à Golto Oriental. O embaixador norte-americano na conferência do desarmamento, Robert Wood, acusou a Rússia de não garantir que a Síria tenha destruído os armamentos proibidos pela Convenção de Genebra e usados em 2013. Ele completou que não há provas sobre a participação da Rússia, mas lembrou que eles são aliados do regime sírio. O cessar-fogo, chamado de corredor humanitário, de 5 horas todos os dias, começou ontem na região próxima à capital Damasco. Mesmo assim, foram registrados disparos. O ministro do exterior da Rússia, Sergei Lavrov, acusa os rebeldes de bloquearem a entrada de suprimentos e a saída de civis. O ministro do exterior sírio, Faisal Mikdad, disse ainda que os civis não são liberados porque são usados como escudo humano pelos rebeldes. Hoje cedo, na saída que fica próxima ao acampamento Afidim, não houve movimentação. A Golto Oriental é o último reduto sob poder dos rebeldes na Síria. Cerca de 400 mil pessoas moram em cidades da região. A agência de notícias Reuters divulgou imagens de dois passaportes brasileiros usados pelo líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e pelo pai dele, Kim Jong-il. Fontes europeias ouvidas pela agência disseram que os documentos, obtidos de forma ilegal, foram usados para solicitar vistos para entrar em países ocidentais nos anos 90. A Reuters disse que, por se tratar de cópias, não consegue definir se os documentos foram adulterados nem se há vistos registrados neles. Em 2011, o jornal japonês Yumi Uri Shinbun divulgou que, em 1991, Kim Jong-un visitou a Disney, em Tóquio, usando um passaporte brasileiro. O passaporte com a foto dele foi emitido em 1996. O nome grafado é Joseph Piwok, com nascimento em São Paulo, em 1 de fevereiro de 1983. Já o documento de Kim Jong-il foi emitido em nome de Jong Choi, com nascimento em 4 de abril de 1940. Os dois foram emitidos pela Embaixada do Brasil em Praga, na República Tcheca. Uma fonte brasileira que falou sob anonimato à agência informou que os dois passaportes eram documentos legítimos quando foram enviados a consulados, com espaços em branco para preenchimento. A Embaixada da Coreia do Norte, no Brasil, se negou a comentar a informação. Já o Ministério de Relações Exteriores do Brasil disse que investiga o caso. Ontem teve início mais uma edição da Taça Libertadores da América. Que esse ano vai ter uma grande mudança. Afinal, vai ser num jogo único. Mas vamos conferir os gols. Mas até lá tem chão. E para dois dos sete clubes brasileiros classificados, para a fase de grupos, essa caminhada já começou ontem à noite. O atual campeão Grêmio foi ao Uruguai jogar contra o Defensor Sporting Club. E com uma postura digna das três taças da América que ostentem seu uniforme azul, branco e preto. O tricolor encurralou o Defensor obstinado a buscar um gol, que saiu na segunda etapa com o Michael, após boa dose de persistência. Mas a vitória escorreu pelas mãos dos gremistas, graças a um erro na bola aérea defensiva, aproveitado por Mauloela. Final 1x1. Foi lá e cá. O jogo em Avejaneda, que marcou a estreia do Cruzeiro na Libertadores de 2018, foi movimentado. O clube mineiro tentou, mas vacilou na defesa. E sofreu quatro gols, sendo três de Lautaro Martínez, jovem promessa da Argentina de apenas 20 anos. A Raposa abalançou a rede uma vez em cada tempo. No primeiro com a Rascaeta e no segundo com o Robinho. Porém, não conseguiu sair com a vitória do Alicilindro. Com o triunfo, o Racing assume a liderança do Grupo 5 com três pontos. Por hoje é isso, minha gente. Jornal da Cultura, a primeira edição termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre os efeitos positivos que bichos de estimação trazem para a saúde. E eu, como dona de dois cachorrinhos fofíssimos, garanto que são muitos. Tchau e até amanhã. Tchau. Hoje tem estreia do Corinthians. Amanhã a gente traz os detalhes da Libertadores também. Tchau. 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 Tchau.